Música Bom, pra quem chegou agora, muito obrigado. Everton Waldman da Equipo, Chau Santos da InMusic Brands, Ricardo Kawasaki, Ableton e Raul Contreiras, diretamente dos Estados Unidos, com a Native Instruments. Certo, Raul? Certo. Muito bem. É isso aí. Bom, então, vamos... E o problema do software, Ricardo Kawasaki? Como que é o problema do software aqui no Brasil? Tem algum problema? Olha, na verdade, tem, né? Porque a gente tem muitos paradigmas culturais, né? O brasileiro, ele tem, desde os primórdios, a ideia de que é preciso levar vantagens e a gente também é muito carente de recursos também, né? Então, até o cara chegar a um nível profissional onde seja válido investir em ferramentas de trabalho, existe aquela tendência da pessoa fazer experimentos, né? Usa um piratinho aqui pra ver se tem empatia com o produto, se ele é realmente a ferramenta que vai dar o nível de qualidade que ele precisa. E a gente também tem uma coisa da mania de ser meio sabidão, meio esperto, de querer se virar sozinho, de ser autodidata e coisas assim, né? Só que o software é um universo grande, né? Em todas as pesquisas de qualquer categoria de software, todos os usuários de software, salvo aqueles que fazem especialização no uso da ferramenta, não consegue usar, não sabe usar 10% da ferramenta. E aí tem toda uma cadeia que todo mundo quer dar um jump de chegar ao topo do, né? O cara quer começar, mas não quer galgar o degrau do aprendizado e da evolução profissional. O cara já quer pegar logo o software completo por status ou pra dizer que ele manja, que ele tem a ferramenta top, porque os outros ídolos dele, top mundiais lá fora, são bem sucedidos com essa mesma ferramenta. Então, o cara vai tentando, né? Se agarrar em sucessos de terceiros pra tentar promover, alavancar o seu próprio sucesso, quando, na verdade, ele deveria, talvez, galgar degrau em degrau, procurar especialização, cursos de treinamento e as versões estáveis, originais, que não precisaria ele ficar desatualizado tecnologicamente, porque o software é um produto orgânico, né? Ele não é um negócio que foi construído assim e vai ser usado assim indefinidamente. Existe uma equipe de profissionais que chegou até o nível daquela ferramenta, mas que, enquanto a gente tirou a ferramenta do beta, porque testou todos os bugs e tudo mais e botou ela pra uso profissional, comercial, a indústria continua trabalhando na melhoria da próxima versão. Sim, com certeza. Então, o software, ele acaba sendo uma... que é a tendência de outras grandes companhias de poder trabalhar com modalidade de assinatura do software, por exemplo. porque você acaba comprando uma versão que, se você passa muito tempo com aquela versão, você vai ficando desatualizado. E você, no software, você sente o que os outros importadores de produtos não software, ou seja, de hardware, sentem? Porque a gente sente muita concorrência desleal. Sim, sim. Mas você, de software, você também sente essa mesma concorrência desleal? Deixa eu perguntar. Não, está certíssimo. Por favor, esse assunto é bom. Infelizmente, sim, né? Porque, infelizmente, é aquilo que eu falei. Às vezes... Tipo, tem na Santa Efigênia, aí botou... Raul, você é brasileiro, tem Brasil aí no seu sangue, mas você foi para fora e participou de uma outra cultura, não é? Quando você veio recentemente para o Brasil e você passou na Santa Efigênia, e você viu o pessoal legalmente vendendo na calçada, numa pranchetinha de papelão, software AD real, o que você achou, Bruno? Bom, a pirateria do software da Native Instruments é muito comum também, como o de Ableton e outras companhias. Em Native Instruments, a pirateria é muito mais atractora, mais que nada, mas achar que pessoas vendiam complete days, ultimate, por R$ 400, isso foi uma coisa incrível para mim, porque assim mesmo é um programa que tem muito custo. Agora, eu comprei um somente para ver... Ah, você comprou? Eu comprei um somente para ver a diferença do programa crackeado do programa original. Claro. A primeira coisa que encontrei é que sim, é muito fácil de instalar, de abrir tudo isso, mas como diz Ricardo, comecei a usar, o programa começaram a sair, isso não criava, não funcionava, foi muito complicado, né? Então, um, ao final do dia, termina gastando dinheiro que poderia ahorrar um pouquinho mais para comprar o produto real, que vai dar todas as opções verdadeiras do programa, todo o conhecimento, é tudo necessário para que você possa criar sua música verdadeira, né? Todo o suporte. Muito bem, todo o suporte, né? Bom, você falou em preço aí, eu colocando aqui um pouquinho, lenha na fogueira, acerca dos preços, gostaria de perguntar aos senhores e também ao Raul aqui, onde seria possível os preços baixarem? Tanto na questão do software, porque hoje, salvo engano, a Able, então não manda mais o box, né? Só vende o software, só a licença através do site, né? No caso da, em Music Brands, tem softwares que trazem, mas os equipamentos são hard, você tem que trazer mesmo, não tem jeito. E a equipe é só hardware também. Onde seria possível baixar? Aqui no Brasil, legalmente falando, onde? Se o dólar for a 0,50 centavos, por exemplo, seria uma boa opção? Mas se o dólar for a 0,50, o bombeiro também está comprando 0,50. Como seria impossível o distribuidor baixar o preço? O que seria, por exemplo, comprar mais? Vender mais? Sim. Ter mais ajuda da própria comunidade que custa? Sim, sim, com certeza. Basicamente, a tributação brasileira é a que incide sobre os produtos importados, né? Então, ela tem uma cascata, quem faz importação sabe, você tem uma cascata de tributos que você paga para você nacionalizar o produto. Muito bem, nacionalizar. Opa, pera, pera, isso é um dos processos, né? Pera um pouquinho, pera um pouquinho, alguém sabe aqui o que é nacionalizar um produto? Ninguém sabe? Você sabe o que é nacionalizar? Registrar. É quase isso? É quase isso? não é quase isso? Não é só o registro, é você... Então, por favor, o que é nacionalizar o produto? É você pagar, tropicalizar o produto, nacionalizar o produto, é você pagar os tributos, todos eles, que o governo brasileiro te impõe a pagamentos para que você tenha um produto legalizado no Brasil, ou seja, são as taxas que você paga para ter ele completamente legal na sua mão. porque teoricamente lá fora, se você ver quanto custa lá fora, ah, custa 100 dólares. Beleza, mas custa 100 dólares lá. Para você botar esses 100 dólares aqui, vai te custar 200, 300 ou 400, depende da alíquota que incide sobre esse produto. Perfeito. Tipo, o Mustang, o carro lá fora, custa 20 mil dólares. Aqui ele custa 200 mil reais. Se você botar a dólar de hoje, 20 mil dólares a 4, são 80 mil. Comparado com 200, é uma vez e pouquinho, quase duas vezes e pouquinho. Entretanto, quando o dólar estava 2,60, esses 20 mil dólares são 50 mil. Ou seja, o preço do Mustang nos Estados Unidos quando o dólar era 2,60, aqui era quatro vezes o que custava lá. Não apenas duas. Agora está duas porque o dólar se parou para cima. Entendeu? Então o processo de importação, o primeiro, é você pagar todos os tributos de importação, por isso que digamos nacionalização, você paga todos os tributos e chegou no seu armazém. Todos os tributos pagos, você nacionalizou. quando você faz a venda do seu armazém para qualquer contribuinte, seja físico ou jurídico, pessoa física ou pessoa jurídica, você paga toda uma outra cascata de tributos. Então quando a pessoa liga para você e fala que você é um ladrão, você não é um ladrão, é que você teve que pagar um monte de tributos aqui, outro monte de tributos aqui e essa conta aqui, tá? Era um, virou quatro. quatro ou cinco ou oito, depende do produto e a gente tem essa... Então, mas, quando você falou, quando eu brinquei que o dólar é 0,50, você falou, mas o momento também, tudo bem, mas a referência de preços Estados Unidos e Brasil difere com esse dólar indo e voltando, nessa questão que eu estava querendo me referir, né? Entendi. Ô, Chau, como é que faz para baixar os produtos? Como é que faz? Dá para baixar? Ixi, para baixar vai da boa vontade do governo, vai do dólar, vai de um trabalho entre marca e mercado negro para que a gente consiga controlar toda essa situação. É difícil, dá. No Brasil é complicado a gente falar assim, ah, qual que vai ser a previsão que a gente vai baixar? É uma instabilidade muito grande. E no caso do software, o que que... Porque esse valor é no mundo todo. Sim, o valor do software é no mundo todo, é o mesmo, né? Só que aqui no Brasil é vezes X. É, na verdade... Vezas moedas, né? Vezas moedas. Na verdade, licenciamento de software tem alguns, alguns, mas muitas questões controversas como a lei sempre costuma ser meio, né? Então, na verdade, software de prateleira que é aquele que é industrializado, não foi feito personalizado para o usuário final, tem uma tributação diferente, já não é considerado propriedade intelectual, então eu não posso vendê-lo como um produto que eu criei para você. Olha só. Então, o software de prateleira, ele é considerado produto de commodity, produto de atacado, um produto comercial normal e, portanto, ele sofre todas as sanções fiscais normais, né? Não tinha uma lei antigamente que o ICMS para softwares era reduzido? É, ele era reduzido por causa que tinha... Ou isso expirou já? Não, na verdade, teve alguns momentos de lucidez do governo, posso dizer, né? De tentar melhorar o acesso à informação e tirar o Brasil daquela escuridão tecnológica, porque as pessoas mal sabiam usar um sistema operacional de um computador, né? Então, houve muito fomento à instrução, houve muito fomento à divulgação e muita tentativa de facilidade de acesso. Então, houve vários programas culturais onde teve isenções, várias, né? E, inclusive, é um paralelo hoje, porque a gente não traz o software in-box, em mídia física. Sim, sim. É download. Por várias questões. Na hora que a gente confecciona a mídia, a gente está gravando uma versão do software que, provavelmente, pelo custo de leading time, shipping time, logística, até chegar o usuário final, vai chegar com a versão desatualizada. E o usuário final vai pegar o DVD, instalar no computador e falar, pá, há atualizações disponíveis para você baixar. Então, ora, se ele já tem que fazer o download para tapar com o produto na última versão, então que já faça o download da versão correta. Se eu perguntasse para você, você saberia dizer qual é o país ou qual a... enfim, onde se tem mais software pirata? em qual região existe mais software pirata? Quer dizer, dá para saber isso? Em qual país ou qual região do país? Não se tem. Qual, por exemplo, Europa, América do Norte, América do Sul, dá para saber? O Brasil costuma ser meio medalhista, campeão, sempre, mas a gente tem também colegas na Rússia que também são muito, na China, são também campeões, e dentro do próprio Estados Unidos também tem. Mas dentro dos Estados Unidos existe a cultura do try before buy, que seja, experimente antes de comprar. Aqui é, compre... Aqui compra o barato mesmo e se vira porque não tem... Não experimente. Não tem... É isso. O provisório vira o definitivo aqui. Então, aí tem esse lado também. Que é um pouco cultural. Que é um pouco cultural. É um pouco cultural. Perfeito. Eu vou fazer uma colocação aqui com o Raul. Pessoal do chat, já já eu faço as perguntas. Eu estou olhando aqui para o computador, já já eu faço as perguntas. Vou fazer um questionamento aqui com o Raul e eu quero que vocês tentem também responder acerca disso. Quando a Quanta era o importador da Native Instruments, Raul, tínhamos o lançamento do X1, do X1, e aí a Quanta foi trazer, esse produto acho que vai vender bastante e tal, e a gente estava comprando um número muito bom de Native e a Quanta falou, pronto, trouxemos e tal, chegou e tal, e você não quer pegar tudo? Eu, pô, calma aí, vamos ver e tal, o que dá para fazer. Já comecei a ficar com os cabelos em pé, ai meu Deus do céu, vou ter que comprar tudo, vou ter que comprar tudo. Ah, não sei, enfim, resumindo. Então, quantas peças tem? Não, trouxemos cinco. Cinco peças de um X1 é um produto que custa lá fora 200 dólares. E na época do dólar era 2.5, pô, cinco? Ou seja, esse lance acaba por atrapalhar também, por não acreditar, não saber se vai vender ou ficar com o estoque tremendo lá parado, isso acaba por dificultar também. Então, Raul, existe uma forma de um produto baratear em cima disso que nós estamos falando, em cima da quantidade? Você está falando de preço F1B? Eu estou falando, é, já do preço colocado aqui, porque quando um distribuído, quando uma revenda vai comprar da Native, ela compra uma lista de produtos, correto? ela paga menos se ela comprar mais. Correto. É isso? Sim. E às vezes ela não compra mais porque se ela compra ela tem medo de fazer um investimento e não ter, não é? então existe essa possibilidade, se comprar mais vai pagar menos. Todas as companhias, todas as marcas, quando elas vendem para a Latinoamérica, conhecendo o processo de importação, conhecendo o processo que tarda o produto para chegar à terra, tudo isso, nem que vença uma estalcoa, outras companhias também têm um margem de ganância ou um preço de venda muito mais o preço de venda é muito mais baixo para a Latinoamérica que em outros países. Isso é algo que é passado assim. Por exemplo, para o Brasil, Native Instruments, o preço que nós damos para o Brasil é muito mais baixo que para a Colômbia, que para a Argentina, Peru, etc. Porque conhecemos os acontecimentos da importação. E para explicar um pouquinho ao público a importação em si, eles têm que compreender que não é somente 10% aqui e outro 8% aqui, não. Quando uma pessoa, uma companhia, suma, quando o distribuidor em si paga tudo, não contando todavia a margem que ele tem que ganar, o produto vai, suma mais ou menos um 70%, 75%, e isso é somente o taxis que o Brasil precisa de importação, não. Então, em si, Native Instruments, podemos usar o preço e damos para vocês o melhor preço, mas o consumidor tem que compreender que o preço no mercado já não é o preço porque nós não quisermos baixar muito, o preço subiu porque a taça em si, o custo de importação ao Brasil é muito mais caro, muito mais alto que em qualquer outro lugar do mundo. teoricamente, mesmo se as empresas vendessem abaixo do custo, a taxação no Brasil é tão alta que fica caro também. Eu vejo algumas pessoas reclamarem, pô, no caso da Pioneer, eu vejo muito, pô, a Pioneer podia baixar, mas o preço é o mesmo no mundo inteiro. É o preço no mundo inteiro. É o mesmo no mundo inteiro. Em dólar. Em dólar, perfeito, é que aqui nós temos essas taxas. Só que além do preço em dólar aqui, que nós temos um dólar que está desfavorável, a hora que você coloca esses produtos aqui, no caso de CDJ ou Turntable, eles têm os maiores IPIs da lista de produtos. Tipo, uma guitarra não tem IPI. Aliás, um toca-disco tem, acho que o maior IPI, inclusive, um dos maiores IPIs. Mas se aqui no Brasil cobra-se IPI imposto sobre produtos industrializados, isso foi industrializado aqui? Não, é que teoricamente em algum tempo no Brasil houve uma fábrica de toca-discos. Então, para proteger essa fábrica se coloca um IPI assim ou assado. Mesmo que essa fábrica não exista mais hoje, teoricamente, se não tem mais esse fábrica hoje, teria que revogar. Mas tudo bem, mas isso aí é em outro histórico, isso faz parte da cultura. Ou seja, brincando aí já seria 10, 15% que já cairia do negócio se revogasse isso. como se fosse... Teoricamente, se você não tem nenhuma fábrica de toca-discos mais no Brasil, podia ser zero. Exato. Porque você não concorre, você não tem nada que concorra. Você não tem uma fábrica de toca-discos, então quando você traz de toca-discos ele não é conflito porque não existe essa produção aqui. Posso falar? Entendeu? Eu acho quase impossível ter produto que não tenha IPI aqui. Não é? Todos têm aqui. Pelo menos os produtos que a gente trabalha, IPI, IPI, IPI... E os DJs sofrem um pouco mais com isso porque, como eu já disse, CD player e toca-discos são os maiores IPIs dentro da nossa indústria. Muito bem. Uma coisa muito importante para você que faz a sua importação e faz somente a sua continha, é importante você saber que existem regras para isso que dificultam, inclusive, para você também, consumidor final. Então se você vai importar um produto que ele é acima de 50 dólares, você vai ser tarifado de 60% mais o ICMS do seu estado e o nosso país, como é um país legal que ajuda pra cacete, ele vai cobrar a taxa em cima, inclusive, do frete. Exatamente. A base de cálculo é o preço do produto mais o custo do frete. Mais o custo do frete. Então você está pagando imposto, inclusive, pela cor do frete. Se você vai fazer as suas continhas aí, então, de leve, você tem os 60%, em São Paulo, 18% do ICMS, já são mais 18% e aí você tem o frete. Então nós estamos colocando aí na base de 80%. Ponto. Ok. Quando se é uma empresa... Mas não é somatório, não é 60% mais 18%. Esse vai um subtotal, aí o 18 sobre... Então é cascata, né? Cascatinha. Exatamente. Como se fosse juros compostos. Exatamente isso. Então quando é uma empresa... Aí detalhe, quando você compra isso, você não pode vender como se fosse uma loja. Ou seja, eu, BAM, pessoa física, não posso comprar lá dos Estados Unidos, porque eu acho que é mais barato, trazer e emitir uma nota da empresa, porque não foi a minha empresa que comprou. Esse é o processo que se chama a nacionalização que ele está falando. E aí tem uma outra caralhada de impostos que eu queria que vocês respondessem se está mais ou menos certo isso aqui. Esse aqui é um post, vê se consegue colocar na tela aí, espera aí. Esse é um post de 2009, quando eu namorava menos, eu chegava da banda às horas da noite, a minha mulher vem, amor, que eu estou doidinho. Não, espera um pouquinho que eu vou escrever sobre os negócios aqui. Então os posts eram tudo de madrugada. Então esse aqui é o dia 13 de maio de 2009, portanto, estamos falando há muitos anos e não mudou por hora nenhum. Nós fizemos uma pesquisa na loja fazendo o seguinte, os preços praticados desse mercado de DJs e afins, foi uma pesquisa. A gente queria saber o que o pessoal achava. Então o resultado a gente já previa. Muitas pessoas escolheram a opção de que as lojas ganham muito, pois lá fora é tudo mais barato. E para entender esse bicho de sete cabeças, decidimos ajudar os universitários para fazer as contas. Há muito mais que um valor caro e barato. Confira. Então nós temos aqui, primeiro, nós fizemos uma simulação real de um produto que custava lá fora, é um fone de ouvido, 10 dólares. Está certo? Então, nós temos aqui os produtos, então lá é o número de produtos, se vinha na caixa esse tanto aqui, deu 2.600 dólares, frete marítimo, 250. Por que se escolhe frete marítimo e não aéreo, gente? Porque é mais barato. Ah, porque é mais barato. Muito bem. E já que a base de cálculo de frete entra, quer dizer, já que o frete entra na sua base de cálculo, você tem que pagar menos. Quanto mais, menos tributo que você vai pagar depois. E quando você escolhe o navio, ele vem mais rápido que o avião? Lógico que não. Muito bem, olha só, aqui também usamos a aula de química, geografia, nós temos o seguro. Aí nós temos o valor CIF. Isso, exato. Puta, aqui na merda. Eu não sei o que é essa merda. O CIF é esse FOB mais o frete, mais isso aí. Esse é o valor base para você fazer os cálculos. O CIF é o que você se fode. Muito bem. Nós temos impostos, exatamente. Então já foi para 2,870, a porra toda lá. Isso aí, não é isso? Isso aí. Impostos, aí nós temos II, imposto de importação, IPI, ICMS, que no caso é São Paulo, PIS, COFINS, taxa Cisco Max, quem é esse cara que o arco pega? COFINS é o aeroporto de Minas Gerais. É COFINS. COFINS. COFINS, muito bem. Era de madrugada, me perdoa. Obrigado. Depois de 2,000 e 9, você não via essa porra? COFINS. 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 Cisco Max está certo? Cisco Max está certo. Cisco Max está certo. Hoje lá é essa porra. Armazenagem, certo? Sim. Despacho e transporte. Isso é saída lá, não chegou aqui ainda. Faltou a capatazia. É, faltou algumas coisas aí. Faltou coisinha? Faltou coisa. Fala, fala. O que que faltou? Eu acho que capatazia, a taxa SDA, que é a taxa 25% do valor do frete, vai para o sindicato. É. E assim vai. E tem umas taxinhas outras aí. Tem umas taxinhas menores e tal. Vocês sabiam aí, pessoal? Sabiam aí, não? Sabia? Não. Não sabia. Muito bem. Então, a SDA é 25% do valor do frete marítimo, vai para o sindicato. Parabéns, hein? Tá bom? Resumindo, custo da mercadoria, 2.600, custo do... 6.070. Dólares? Sim. Chegou aqui? Chegou. Chegou. Mas está no seu armazém a 6.000. Chegou? Não, está lá no porto ainda. Estou falando lá. Ah, não, tudo bem. Chegou, está lá no porto. Do porto tem que ir para onde? Para o seu armazém. Paga frete para chegar até lá? Mais caro do que da China para cá, inclusive. Parabéns. De Santos para São Paulo é mais caro do que da China para cá. Como nós estamos falando da quantidade, quanto mais se importar para tentar pagar menos, mais maior tem que ser o local. Sim. Se é maior o local, custo do local. É maior. Muito bem. Aí tem lá, IPTU, IPTK, tecatec, comercial, marketing, seguro, assistência técnica, peças, peças, porra todas. Caralho. Vamos vender pastel na feira. Isso aí. Ah, bicho. É mais fácil. Infinitamente mais fácil. Vender pastel é mais fácil. Não tenho dúvida. Sério? Hoje eu comei pastel, eu estava pensando no trabalho que dá para fazer aquela merda. Não. Ah, não. Põe essa lista para o pasteleiro e ver se ele quer encarar. Puta merda. Vê se ele troca. Temos um aqui. E aí, Bruno? Vê se o pasteleiro troca por essa lista que você acabou de perguntar. Aí nós temos um outro detalhe. Aqui no post eu fui um pouco mais a fundo. E nós temos aqui um camarada que foi lá e fez uma perguntinha sobre esses dois fones que vocês estão vendo aí, que é o que parece... É o mesmo? É do Enonex. Parece, mas não é. Muito bem. Você vai ver o Sony original que é o V700 e olha o amigo ali do lado. Z de Zebra. E aí, parabéns. Você foi feliz. Tem uns malucos que vão lá no Mercado Livre. Porra! Sua loja é cara. Dois mil. Seu fone é no Mercado Livre. Tem por cento e noventa e oito. Gente, não existe milagre, cara. Não tem mais. Não existe milagre. Não existe. Pô, se o negócio aqui é dois mil e o cara está vendendo a mil e quinhentos, não sei o que, o cara... Agora, dez vezes menos não existe. Então, você está sendo enganado. Enfim. Está mais ou menos certo isso aqui? Faltou coisa, né? Faltou coisa, então, o que você falou. Vou preencher depois. Faltou, porque você chegou em seis mil dólares e pouquinho ali, só para chegar no seu armazém. Só para chegar. A hora que você vai efetuar a venda para o seu lojista, você vai pagar uma outra cascata de tributos. Então, o que custava a FOB 2.600, você vai acabar vendendo por quatro vezes ou cinco vezes isso, para você ganhar uma merrequinha de lucro. É, você nacionalizou ali. Sim. Aí, na hora que você dá a saída, já vem outra cascata. Pela bonita. Ou seja, teoricamente, no preço final, mais da metade do que está sendo pago ali é tributo. Entendi. Ou seja... Ou seja, 30% a 35% é o preço FOB, 55% é tributo e o teu lucrinho é uns 10%. Esse compõe quatro ou cinco vezes do FOB para você vender. Muito bem. E aí, bom, não vou falar dos meus custos aqui, senão vou começar a chorar. Tem uma informação bastante significativa aqui, uma verdade. Quando nós estávamos falando aqui de taxa de importação e tal, o Luan disse assim, entendi por que o governo quer liberar a maconha agora, para poder taxar e ele ganhar em cima. É. Boa. É óbvio, é óbvio. Certo. Exatamente. Acertou tudo. O Festa com o DJ está perguntando assim, pergunta aí para o Chau, por favor. Exemplo, Mercado Livre. Por que é em News que não aciona a PPPI para ir, por exemplo, bloquear os importadores oficiais lá no Mercado Livre? Então, a gente já entrou com algumas ações no Mercado Livre. Já entramos com aquela propriedade intelectual. Algumas lojas virtuais lá não apareceram mais. Só que é um... Parece que tem um... Tem um, tem outro, dois, três. Então, é uma coisa que é difícil. O que nós trabalhamos é na orientação, como é esse trabalho que você está fazendo, monitorando os números de selling. E agora a gente está tentando ver alguns recursos que a gente consiga fazer com que não seja mais interessante a compra lá. Mas tem uma coisa que o consumidor pode fazer. Quando você está no Mercado Livre, vendo um preço bem mais barato, do Máudio, pergunta para o cidadão que está vendendo se ele vai te emitir a nota fiscal. Pergunta para ele. Claro. E outra coisa... Porque tem muita gente no Mercado Livre que não vende por nota fiscal. Inclusive tem anúncios. É, tem anúncios que estão não emitindo. Ou seja, é claro que aquilo é descaminho. E a gente recebe muito e-mail de consumidor perguntando, Ah, o lojista tal é legal. A gente vê se o lojista é legal ou não e informa os consumidores. Se ele é legal, se ele é ilegal e orienta ele. Mas o que você falou está certo. O preço. Se 10 caras estão vendendo a 100 cruzeiros. 100 cruzeiros é bom, né? Não, só bom. 100 cruzeiros. Você entregou a nossa cidade aqui. 100 cruzeiros. O cara está vendendo... 10 caras estão vendendo a 100 cruzeiros. E tem 200 vendendo a 39. E os 200 é tudo no Rambo. Vamos ser claros. Não é? Vamos ser claros. A nossa cultura diz que 100... Aqueles caras é que estão errados, né? Os caras aqui é ladrão e tal, tal, tal. Uma outra coisa importante que o Shell falou sobre o lance... O que você falou mesmo, Shell? Agora você falou alguma coisa importante que eu lembrei de alguma coisa. Do consumidor entrar em contato conosco. Muito bem. Da questão da nota fiscal e não sei o que. Muito se fala da nossa cultura também que... Porra, por que eu vou pagar imposto? O governo vai roubar. Mas lembre-se que aquele camarada que está vendendo sem pagar os impostos, ele talvez também esteja roubando. Talvez ele é receitador de uma carga roubada e tal, tal, tal. Eu sempre, com o meu otimismo, penso da seguinte maneira. Vamos imaginar que os nossos queridos governadores e blá, 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 blá... A nossa política é os governantes. E aquele da política roube somente 50%. Vamos ser otimistas? Porque eles roubem só metade. Se você compra o seu produto e você recebe a sua nota fiscal, aquele dinheiro que chegou no governo, metade foi roubado, pelo menos sobrou metade para fazer alguma coisa. Acontece que a nossa cultura faz com que a gente não valorize isso. Muitas pessoas, infelizmente, não sabem nem o que é uma nota fiscal. Infelizmente, isso acontece. Você vai em algumas lojas, o cara te escreve lá no papel de pão que aquilo é uma nota fiscal e você sai feliz. E aí depois você vai descobrir que não é. Enfim, aí você vai pedir garantia e não tem. Aí você vai reclamar que o distribuidor não quer te dar garantia e você não tem a nota fiscal e você paga mais barato e agora você não quer pagar o conserto. Enfim, é um negócio que é um círculo vicioso. Então, quando a gente fala de nota fiscal, não é questão do governo, não é questão que ele, para importar... Você consegue importar sem nota? Você consegue, não é? Consegue? Não existe isso, gente. Não existe. Então, quando o governo cria CPF na nota, o ICMS, não sei o quê, isso é só para foder o cara que trabalha sério. Não é para te ajudar. Certo? Ele é para facilitar para o cara que vende legal. Como a gente sabe que o mercado livre é lá da máfia chinesa, não estamos falando mal do mercado livre. Estamos falando mal de algumas pessoas que usam a plataforma para, um, às vezes te enganar, porque, às vezes, está lá, um CDJ 2 mil custa 10 mil, o cara está anunciando por 3, você vai espertão. Mas eu acho que o mercado livre deveria fazer uma triagem. Total? Eu acho que o mercado livre tem um ônus aqui. Sim. Ele está ganhando? Então. Está conivente. Exatamente. Então, ele teria que fazer uma triagem de falar, então, esse tipo de produto, vamos ver quem... todos que vendem. Essa galera aqui está claro que ou é contrabando ou é falsificado, não tinha que tirar os caras do ar. Você digitar fígado? Era um trabalho que o mercado livre tinha que fazer. Tem fígado lá, porra. Ele teria que fazer, né? Tinha que ser uma triagem mesmo, né? É lógico. E ele falou assim, cara, será que tem tudo, então você vai lá, você encontra fígado. Pô, fígado é 12 meses sem juros. Então, mas como eu disse, se o mercado livre não faz a tarefa dele, então você, consumidor, tem que fazer a sua. Muito bem. No momento que você está lá, ah, o Ban vende a 5 mil, achei um cara aqui que vende a 3, pergunta se o cidadão tem nota fiscal. Pergunta. E se ele falar que tem nota fiscal, pergunta qual que é o distribuidor dele no Brasil. Não, pergunta se a nota fiscal dele é cheia. Se os 3 mil que você está pagando, se vai vir 3 mil na nota, você vai botar 500 na nota. Pode ser também. Entendeu? Mas eu digo assim, é importante você saber de quem é a distribuição para que ele possa exigir depois os direitos que você precisa arrumar, né? Então se ele vê lá um equipamento da NUMARC mais barato do que na Ban, ele tem que perguntar de onde é a fonte. É da mesma fonte? Porque aqui na Ban, por exemplo, a gente cobre preço. Muito bem claro, está lá no site. Cobrimos qualquer preço, desde que seja da mesma fonte. Desde que seja da mesma distribuidora. Desde que seja legal, lógico. É lógico, entendeu? Então aí eu vou brigar com o distribuidor depois. Bicho, o cara está vendendo a 10, eu estou vendendo a 15, por quê? Eu vou brigar, aí sim. Mas quando você me manda um link do Zezinho da esquina que está lá vendendo o negócio dele e que, porra, o cara não tem nenhuma expertise, depois o cara vai falar, vai lá na internet procurar que tem uns vídeos lá para você instalar e a porra toda. Raul? Raul? Estou aqui, estou aqui. Muito bem, vamos aí. Raul, tem uma pergunta aqui que talvez seja interessante você responder, até porque você, eu acho que os amigos aqui podem responder. Qual o tamanho do mercado brasileiro legal em comparação aos outros países? Dá para você ter uma dimensão disso? O tamanho do mercado legal? É assim, o que que acontece? A Neyri vive em outros países. Existem muitos problemas de importação como no Brasil, você já citou que o Brasil tem a taxa mais alta, correto? Ser muito mais alta. Muito mais alta, exato. Aqui nós temos o nosso vizinho Paraguas, Paraguai ali, não é? É que muitas pessoas vão lá comprar e tal, e até dos Estados Unidos e tal. Em alguns continentes e alguns países, vocês também têm problemas com os vizinhos do lado? Sim, isso é uma coisa global. Em todos os países existe um mercado negro, mas não é tão grande como o Brasil. O Brasil tem um problema muito grande no mercado negro. É uma coisa incrível, mas é como Everton disse anteriormente, é algo cultural. Brasil, a cultura brasileira começou a comprar um pouquinho mais baixo e daí acostumbrou a comprar mais baixo e agora querem comprar mais baixo. Mas, como eu disse anteriormente também, quando você compra de essa maneira, ou mesmo assim, quando você vai para nos Estados Unidos, ou para Argentina, ou para onde seja, e daí você compra o produto e traz de novo para o Brasil, você está perdendo muitas muitas do suporte técnico que você poderia ter se você compra por DJIvan, se você compra por Amec, etc. Muito bem. Só complementando o que o Raul disse, realmente, então, o que ele está dizendo é que acontece, o que a gente vê Paraguai botando produtos no Brasil, acontece em outros lugares do mundo. Só que, entretanto, a discrepância, o gap de preços é bem menor nos outros países do que Paraguai e Brasil. Às vezes acontece de ser uma coisa de 40%, 50%. Existem essas coisas no resto do mundo, mas bem menor, como ele também disse, mas a diferença de preço também não é dessa magnitude. Ou seja... A diferença de preço é menor também. O cara consegue considerar, pô, eu não vou comprar um produto... Exatamente, porque 10%, 15%, mas não 40%, aqui é 40%, 50% às vezes, né? Vamos responder aqui para os leigos, qual que é a diferença do Paraguai para o Brasil em questão de impostos? Lá não existe essa carga tributária? É um imposto só? Aqui se fala muito no tal do imposto único, vocês acreditam que isso poderia rolar aqui? Nossa, acho que no Brasil tudo é muito... é lento essa discussão, então, eu não sei. No Paraguai o imposto é bem menor. Eu não faço ideia o que seja ali, nem entrada nem saída, não faço ideia realmente. Só sei quanto isso atrapalha o mercado de todos. Lógico, lógico. Agora, o cálculo ali, eu realmente não faço a menor. Mas eu acho que, Raul, quando você, você como uma empresa global, quando você visa Paraguai, você não subentende que o Paraguai, ele não tem consumo próprio e esse produto 99,9% virá para o Brasil? Então, não há uma... não vou dizer uma conifência, porque você é global, você quer vender para todos os países. Mas é sabido que os produtos do Paraguai vêm para o Brasil, não? Sim, sim. Isso é sabido de várias maneiras. Mas agora, companhias como o Native Instruments, por exemplo, em casos, não vendem diretamente ao Paraguai. O que acontece é que nós temos outra pessoa, outro país, não vou mencionar. E daí, nós rastrejamos o produto que está sendo vendido a outro país, que termina no Paraguai e daí vai para o Brasil. Então, a operação paraguaia não somente começa no Paraguai, mas pode começar em Peru, em Chile, em outro país e compram daí, meia do wholesale, o wholesale vai para o Paraguai, do Paraguai vai para o Brasil. E tem um detalhe bem curioso, muitos distribuidores paraguaios ou lojistas paraguaios chegam nas grandes marcas e falam, olha, eu quero distribuir a sua marca no Paraguai. Aí o exportador fala, mas você não vai botar no Brasil? Não, 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 a gente só vende no Paraguai. Acredite em mim, a gente só vende no Paraguai. Aí beleza, aí o cara pede produto 110 volts, sendo que o Paraguai é 220. Opa! Então, opa, olha que legal, não é? Você entendeu? Tem muito disso ali. Não vou vender no Brasil, mas a tomada, ela é 220, brother. Exatamente. Só que ele pede, o pedido do cara é tudo 110. Muito bem. Bom, quem tiver perguntas aqui no chat, por favor, faça. Tem pergunta aqui? Qual é o seu nome, por favor? Sou o Arisson. Ah, ok, desculpa. Acho que o microfone está aberto, está certo? Posso perguntar? Tem pergunta aqui, por favor. Meu nome é Arisson. Queria saber de vocês, a pessoa física, quando vai comprar de fora, ela sofre essas taxações também, que nem o Ban falou, o Correio lá, a alfândega linda lá de Curitiba, principalmente normalmente vai para Curitiba, né? Parece que Curitiba é carga que é de valor alto ou grande e Rio de Janeiro é pequena. Tem alguma coisa assim? Não sei se vocês sabem. Não, desconheço. Porque tem no Rio e em Curitiba, não é só alfândega aqui? Não, com todos os aeroportos, todos os... Chegou... É, quando eu compro. Ou quando vem com você, você viajou e trouxe isso? Não, quando compra, vem pelo Correio. Porque é sempre o Coritiba ou o Rio de Janeiro, sempre está lá. Aí o que acontece? Meu, a taxação nunca é certa. Para o usuário, a pessoa física, nunca é certa. Vocês têm problema com isso também? Nem de, sei lá, o governo cobrar errado de vocês, taxa ou coisa do tipo? A gente sabe exatamente qual é a taxa, qual é o tributo de cada... Qual a porcentagem de cada tributo. E a gente bate as contas com o que vem para você pagar os seus dados e os seus pagamentos. Isso não tem como ser diferente. É o que você está falando. Eu acho que a gente comprava muitos discos, né? Compramos 10 discos e fomos taxados. Pô, mas por que taxaram isso? Aí comprou mais 10 e taxaram... Então nós não tínhamos nem a quem recorrer. Pô, eles estão cobrando isso porque eles falam que são eles e o ponto acabou. E você não tinha quem recorrer, você não tinha quem falar, né? Não vinha aquele 60 e o 18 e... Não, vinha o preço que eles queriam e a gente tinha que se virar. É mais ou menos isso que você está perguntando, né? E se teria essa diferença. Bom, agora quanto aos estados, cada estado tem a sua tarifação de ICMS, né? Então São Paulo é 18, se não me engano o Rio de Janeiro é 12, Paraná é 4. Então você vai pagar de acordo com isso. Tanto que caiu aquela lei agora, graças a Deus. Viram aí que caiu a lei? Caiu a lei. A STF derrubou a lei lá do ICMS, da interneciação. Vai ajudar porque as lojinhas pequenas já estavam... Então caiu, graças a Deus. Tem mais uma pergunta aqui, por favor? A gente tem tratamento internacional do Curitiba. Tem o quê? O Correio, tratamento internacional. Tratamento internacional do Curitiba? Tudo que vem para lá, aí é taxado e depois vem para você. Não, mas eu entendi a pergunta dele porque tem... Eu não vou falar qual o site, mas existe site que você compra lá de fora. Aí como você reside em São Paulo, o produto chega em São Paulo e vai para Curitiba para ser taxado e para depois vem para São Paulo. É um negócio que é... Acho que duas vezes só foi para o Rio de Janeiro. Aí eu falei, nossa, Rio de Janeiro? Uma pergunta para o Raul também, rapidinho. Só uma questão minha, o que você comprou lá fora que veio dessa forma? Eu não lembro. Não, independente do que você comprou. Na época foi para o IBE, acho que foi boné. Tudo bem, independente do que você comprou. Você tinha feito um cálculo do quanto custava aqui e quanto custava essa estratégia, certo? Qual era a diferença de percentual entre o que você pagaria no Brasil e quanto você acabou pagando e trazendo ali? Olha, eu lembro, era boné na época. Foi considerado no final do IMA uma coisa? Não, eu pagava em cada boné 5 dólares, coisa que ia vender a 120 reais o boné. Muito bem, mas 5 dólares lá. 5 dólares lá. Quando chegava aqui, chegava por? Quando chegou aqui, chegou por uns 60 reais, mais ou menos, cada um. O dólar era quanto na época? Dois e pouco. Então, você está dizendo o seguinte, se você comprar era 5 dólares, teoricamente eram 10 reais. Ele chegou aqui 6 vezes do que você pagou, sabe? Mesmo assim, é barato. Tudo bem, mas é que as pessoas acham que comprando lá fora, multiplica por 2 e chega aqui. Não é isso. Você comprou 6 vezes, né? Deu 6 vezes o que você pagou lá. Então, o cara fala, liga para o bom e fala, mas o seu produto aqui custa 10 pau, mas lá custa 2. Beleza, lá custa 2. Quando você botar esse produto aqui... E a taxação foi diferente. Teve vezes que eu paguei bem mais ainda. Teve uma vez que eu paguei quase 90 em cada um. Não ganhei nada em cima. E aqui custava 120. Só que tem um detalhe também, né? Que a gente tem que deixar claro para quem está escutando a gente. Eu não conseguia vender 120. Beleza. Mas tem um detalhe, para quem está escutando a gente, tem que saber. Lá nos Estados Unidos, quando o BAM vende aqui por 10 pau mixer, ele divide em 12 vezes. Lá fora, os 2 mil dólares, é no cacau. É já. Entendeu? Então, tem também essa coisa aqui. É com taxa do cartão, que eu pagava com taxa de dinheiro. Só que hoje ainda tem mais 6% de IOF e subiu o cartão. Entendeu? E agora o nosso governo colocou acho que 25% para quem vai viajar, não é isso? Foi, foi. Ah, está bonito. Está fácil. Agora fixou isso. Você tem uma pergunta para o Raul, por favor? Então, na época eu usei o Tractor. Na época dá quanto ainda? Não era você que distribuía, mas acho que 2010, provar 2010. E a Native, no site a gente conseguiu comprar algumas coisas. Ainda consegue? Só uma curiosidade. Comprar no site da Native para trazer para o Brasil? É, eu consegui comprar vinil. Só que infelizmente chegou torto. Exatamente. O que acontece no caso da Native, o Raul vai te responder, mas sim, envia, você pode comprar, mas eu só queria aqui te falar que não tem jeito de não ser taxado porque é UPS. Não é, taxou mesmo. UPS já chegou, já avisa lá a receita, opa, peraí, tem um pacotinho aqui especial? Os caras seriam, senhor, estou levando aí o pacote, por favor, deixa o dinheiro reservado. É porque eu, nós ganhamos vouchers de desconto de bags que a conta não trazia. Ah, vamos comprar essas bags. Malandro, você é louco. Vai, Raul, responde aí para ele. Ok, não pude compreender a pergunta. Se o site da Native, a store da Native vende produtos para o Brasil? Sim, nesse momento sim, vendemos produtos para o Brasil, mas os produtos físicos do Brasil vão ser vendidos novamente no Brasil em dois, três meses mais. Então, daí não vamos vender mais para o Brasil por nosso website, porque em si não queremos criar, não queremos criar competição como prédio do mercado brasileiro. Por esse momento sim, está aberto, mas uma coisa que você tem que saber é que quando você compra do website do Native Instruments, uma vez quando o produto chega ao Brasil, você é encargado de pagar todos os taxes, fees do produto. Então, como Everton diz, você está comprando um produto por dois dólares mais, uma vez que você paga o IE, IPI, Coffins, IMS, a Fran, tudo isso, você vai pagar cinco, seis vezes mais. E isso não é uma coisa que Native Instruments tem controle, isso é o país, o Brasil. muito bem. Você viu aí, está fácil, o desafio de vocês também, principalmente o girar e todo esse dinheiro, porque eu parei de vender o boné por isso, eu não girava, porque demorava para vir, uma hora eu ganhava, outra hora eu perdia, é um desafio enorme mesmo para vocês. Inclusive tem um caso aqui... Eu diria que empreender no Brasil é um grande desafio, seja o que for. E através da nossa cultura, o empreendedor ainda se passa por... Filho da puta, ainda se passa por errado, ele é que está errado. Ladrão, mercenário, o cara é engraçado, meu, dá vontade de chorar algumas vezes. O que é complicado, às vezes, que eu acho até engraçado, é o seguinte, o pessoal às vezes, burla para não pagar imposto, tal, isso, aquilo, e vai na rua reclamar que está ruim a escola. Ele comprou um produto ilegal e está reclamando com a escola, então ele não deu dinheiro para o governo, para o governo não investir na escola e fica reclamando, é meio... É complicado mesmo, é complicado mesmo. Esse é o cultural também. Esse é o cultural também, exato. Bom, e é cultural aqui, nós terminarmos o programa, porque tudo que começa termina. O Luan fez aqui uma sugestão bem embaraçosa, mas eu entendi. Eu vou ler como ele colocou aqui, só para... Teria como montar um sistema, não sei, onde todos pudessem sair ganhando, dá, abriram um partido político. Entre o vendedor oficial e o revendedor oficial. Ou uma igreja. Ou uma igreja. Lógico que seria bom cortar esses impostos. Seria como resolver esse tipo de problema para não ter essas lojas vendendo moão? Agora então que o governo está aumentando o imposto de tudo? Me desculpe se eu não me expressaria. Luan, a questão é assim, o governo fala... Eu gastei mais, eu não tenho dinheiro. Onde que eu vou arrumar dinheiro? Onde? Vamos criar mais um imposto? Só mais um? A gente só trabalha cinco meses para pagar imposto. São doze, nós trabalhamos cinco. Daqui a pouco nós vamos trabalhar onze, cara. É, está caminhando para isso. Está caminhando para isso. Está aumentando imposto de tudo, quanta coisa. entendeu? Mas o carnaval foi bacana, velho. Quanto ganha? Ah, lógico. Foi bacão. Um milhão cada escola. Eu posso complementar? Bom, por favor, complementa aqui, nós temos mais uma participação aqui para finalizar aqui esta conversa. Vou deixar aqui as considerações, está certo? Fala aí. Bom, seguinte, eu sou professor aqui da banda. É o Renê Castanho também. Então, assim, eu estou em contato todos os dias com alunos que são usuários e compradores, etc. E o que eu vejo é assim, como vocês estão falando do fator cultural, a primeira coisa que o brasileiro pensa com questão a software ou comprar alguma coisa é o jeito mais fácil. Então, assim, ele não pensa, pô, eu posso adquirir de algum jeito mais barato? Não, ele quer o craqueado. Saca? Então, assim, a gente tem empresas fora do Brasil, no caso tem a ReFX que faz o Nexus, que é um plugin, eles vendiam online, hoje não vende mais para o Brasil. Por quê? Por causa que a galera comprava e mandava cancelar a compra no cartão de crédito, o cara baixava, estava na casa dele e já era. Então, hoje, se você quer comprar, você tem que comprar o físico. Aí eles mandam para cá, ou seja, ficou mais caro. Custa 3 mil dólares completo, ficou mais caro. Ou seja, isso que a comunidade DJ tinha que entender, esses 10, 20 caras que fizeram isso, ferraram todos os milhares de DJs que queriam comprar. Exatamente. Então, a comunidade DJ tem que entender que quanto mais ela ficar fomentando o mercado livre com as muambas no mercado livre, menos produtos legais vão ter, a Paio Nino não está aqui, um monte de marca não está aqui, porque não, né? Exatamente. Então, tem essa questão da comunidade DJ que tinha que, né? Sim, então assim, se juntar ali. No curso, a gente pega amizade com os alunos e a primeira coisa que eles falam é, sabe onde eu baixo de graça? Então, assim, é lógico que qualquer pessoa que dá um Google vai descobrir. Então, vai da cabeça de cada um do que o cara quer fazer. Porque não adianta você baixar o software de graça e quando quebrar o teu iPhone você fala assim, nossa, lá nos Estados Unidos eu fiquei sabendo que a Apple troca se quebrar. Pô, lá é diferente, porque as pessoas respeitam mais, porque existe a lei. Aqui, querendo ou não, é super fácil entrar no Google e colocar não sei o que craqueado e beleza. eu falo para os meus alunos, eles acham que isso é mentira, mas acho que vocês estão aqui, você até conhece, DJ Link, amigo meu, chegou na balada para tocar, entrou um cara, aprendeu CDs dele, não toca. Tipo, se você não tiver como comprovar que você comprou a música, não toca, não tem conversa. Você baixou alguma coisa ilegal na Alemanha, a Gema manda uma multa para a tua casa. Então, não é o Aue que é igual aqui. Aqui, realmente, a gente vive no Aue, o cara quer comprar mais barato e muitas vezes pergunta para mim, trabalho aqui, se vale a pena ele comprar no mercado livre de um cara X. Então, assim, a cara de pau também é grande, eu acho, mas a gente tem que ter consciência dele. Eu vou fazer a minha parte. Vamos te olhar, falar que você é trouxa? Beleza, eu sou trouxa, mas eu faço a minha parte. Então, é assim que eu acho que a gente deve agir. Se não, fica muito simples de baixar tudo de graça e querer cobrar a caixa depois. Acho que não faz muito sentido também. Só isso. Muito bem, muito obrigado. O Isaac Silva disse o seguinte, Isaac, vamos aqui, confrontar um pouco. Até se sairmos lá para fora para viajar, trazer o produto em mão, você tem que gastar com passagem, ter o limite da taxa de compra e lá fora, resolvendo quem vive no Brasil, estamos presos a impostos. A melhor maneira de não pagar caro é não comprar, infelizmente. Mas, Isaac, quando se trata de profissional, quando se trata de uma ação em que você requer daquele, você requer aquele instrumento, aquela necessidade, não tem jeito, bro. Há um investimento, qualquer empresa, se você for vender cachorro quente na porta da tua casa, você vai ter que fazer um investimento para vender o cachorro quente, não é? Salvo se você fabrica a salsicha de uma maneira... Mas vai ter que comprar madeira-prima? É, para comer, para fazer a salsicha. E a máquina para fazer... Então, não adianta, tudo se tem um investimento. O que eu acho que é importante se fazer é um, não sair comprando à toa, investir em você é a primeira coisa que eu falaria. Por quê? Porque equipamento é superfluo, o seu conhecimento não. A partir do momento que você tem o conhecimento, você vai saber exatamente o que você precisa, não o que você quer. Ok? Depois que você comprar o que você precisa, você trabalha, coloca-se um tempo, um planejamento para que aquilo volte. Porque você fez o investimento, é justo que o seu dinheiro volte. Seja através do show, seja através das buscas que você vende, das ações que você faz. É totalmente justo. Nós vivemos num mundo capitalista, é assim que nós vivemos. Então, é totalmente justo você ganhar o seu dinheiro. Se você parar, você vai estagnar, você não vai evoluir. E talvez o dia que o dólar baixar, se baixar para 0,5, um dia, talvez numa próxima encarnação, mas se baixar, você estará muito defasado. Então, compre somente o necessário. Uma novidade está por vir, o Raul já sinalizou, a Native Instruments estará aqui no Brasil, graças a Deus, depois de um ano, através de uma parceria formidável, que eu acho que eu não posso falar, mas depois a gente fala aí, porque tem bastante olho gordo, aí é melhor ficar quieto. Então, é o seguinte, Native Instruments teremos na BAN logo menos, logo menos, como vocês sabem, a BAN sempre vendeu Native Instruments através da Quanta, Quanta não é mais o distribuidor. Agora nós temos uma parada show de bola, linda e maravilhosa, que não podemos falar. Mas também vendemos a Kai, vendemos NoMark, vendemos Emaudio, vendemos a Lesis, e não vendemos a Ableton, mas adivino também uma parceria que também não pode falar. Ainda não. Porque é o seguinte, nós tomamos tapa na cara, mas a gente gosta dessa merda. Esse é o problema. Esse é o problema. A gente se fode pra caralho, a gente chora, pra quê? Por que eu não abri uma padaria, cara? Se eu abrisse uma padaria, possivelmente estaria com mais dinheiro. Talvez fosse menos feliz. Então, é isso aí. Mais gordo, né? Mais gordo também. Contribua então pra que a gente consiga fazer o nosso trabalho dia a dia, porque essa estrutura aqui custa pra cacete. Quero considerações finais dos senhores, quero agradecer aqui, muitíssimo obrigado. Por favor, Everton. Minhas considerações, bom, quero agradecer o convite, estou aqui a hora que você precisar, e eu só queria fazer um alerta pra todos vocês, DJs, que parecem ser uma comunidade bem fervorosa dentro dos sites mais baratos, e dentre eles eu vou botar Mercado Livre. Só tomem cuidado com aquilo que vocês estão comprando, que eu já vi nego comprando fone porta-pro da Coz, pô, paguei 80 reais. Mas você já escutou o original? Comparou com esse aqui? Porque tá uma merda de som aqui, e você acha que você comprou aquele que é bom pra caramba. Você não comprou. Então olha, Mercado Livre é legal? Tem muita gente legal e séria? Tem. Mas tem muita porcaria, muita ilegalidade. Então o cara não emite nota, o preço é muito baixo, se liguem. Mágica não tem, ninguém é mágico ali. E não tem mágica no Brasil. Então se o preço é muito baixo, ou é falsificado, ou é contrabando, e ou contrabando, porque vai ser falsificado e contrabandeado, né? Então, fiquem espertos, galera. Depende, a hora que vocês precisarem de qualquer coisa, qualquer suporte, vocês não vão ter. Então às vezes é melhor pagar um pouco mais pra uma coisa que você vai ter suporte, na hora que quebrar ele vai estar funcionando porque o cara vai arrumar, tem a peça. Então vocês têm que se ligar. E outra mais, dos headphones, o som que vocês estão comprando de 80 reais, nunca existe, aquele som é uma merda que você está escutando. Você acha que você comprou o Porta Pro original, mas é uma merda que você está escutando. Então compra o original, pega de algum, faz o teste, opa, olha que merda que eu comprei, aí não valeu os 80 reais, pode jogar fora aquela merda. Então é isso que eu queria dizer para os usuários fervorosos e clientes do Mercado Livre. É muito legal o site, entretanto, abram o olho e ouvido, galera. Abra o ouvido. Muito bem. Não existe milagre. Aí o cara que comprou, você é louco que você pagou 300, eu pagou 80, meu Deus, você é trouxa. Põe pra escutar, põe pra escutar. Olha, tchau. Bem, agradecer o convite, a parceria, DJ Ivan sempre foi um grande parceiro nosso. E, meu, pessoal, a gente, para não reclamar dos hospitais, das escolas, para não reclamar do nosso país, a gente tem que fazer a nossa parte, buscando sempre um produto legal, uma loja idônea, DJ Ivan, entre outros grandes parceiros também. Aliás, uma curiosidade, falando aqui nos bastidores, quantas lojas de instrumentos musicais você falou que tem no Brasil? hoje vivas? Não sei mais. Ano passado fecharam-se mais de 100 mil lojas em todo o escopo nacional. E, com certeza, lojas de instrumentos musicais também fechadas. eu creio que 1.500 lojas, mais ou menos. 1.500 lojas. Sabe quantas DJs tem? Porque a comunidade DJ atua dessa forma, entendeu? Por isso que eu acho que a DJ Ban é um grande... Eu vou até te defender aqui, porque eu acho que a DJ Ban é o grande mártir dessa coisa, dessa bandeira DJ. Você é o cara que... Eu te respeito, te admiro muito, porque você é o cara que levanta essa bandeira a favor dos DJs, tem a sua loja aqui, consegue teus cursos, você é um guerreiro, um grande empreendedor, mas a cultura DJ tem essa coisa, né, de ir atrás do ferrenho, do má barata e todo mundo acaba dançando como um todo, né? Ricardo Kawasaki. Sim, de novo, né? Como sempre, já me sinto em casa aqui, né? Eu já sou prata da casa, sou brother. É isso, em geral é isso, né? Eu já fui convidado para discutir projeto Arpia de canal verde automático em importação, reclassificação de similaridade de produtos, mas tudo o que significa a diminuição da arrecadação, uma cobrança mais justa, tem um delay grande, porque eles sempre têm um peso diferente naquilo que fala, pô, mas se a gente mexer aqui, a gente vai arrecadar menos. E eu vou roubar menos. E aí, às vezes, vem aquela máxima do menos é mais. Poxa, mas aí arrecadando menos, aumenta o volume de vendas, uma coisa não compensaria a outra, eis a questão. Então, a punição de você ter um negócio que é super taxado e com isso diminui o acesso e diminui a demanda, vai encarecendo, vai onerando tudo em geral. E aí, a gente trabalha cada vez com mais escassez de oferta, de disponibilidade, por causa de que não dá para investir, deixar o dinheiro parado, pagar os impostos antecipadamente. Exemplo Clara Push, um equipamento formidável, sensacional, com esse dólar, um equipamento que infelizmente aqui no Brasil nós temos que vender ele na casa de 5 mil reais e tal, e nós sabemos que a nossa cultura nem permite pagar esse valor. Às vezes, até o poder do profissional ainda não chega lá, não alcança investir. É aquilo que o René estava falando, vai e toca para os 50 pãos, 100 pãos, papapá. Exato. Em quanto tempo ele vai conseguir capitalizar ou conseguir manter o pagamento em ordem mesmo que ele comprar com facilidade, a gente nem sabe o dia de amanhã, então se você assume dívidas também, compromissos muito longos também, é meio complicado você entrar numa saia justa lá na frente. Com certeza. Raul Contreras, então teremos Native aqui no Brasil, sim? Sim, vamos ter Native aí em um, dois meses mais, por suposto, aí na DJ Van, na loja DJ Van, que você é uma pessoa importante para nós, é uma loja, é uma companhia muito importante, então, assim, nem tive a entrevista que vai estar aí no Brasil, é uma coisa que eu quero dizer para todas as pessoas, não somente com a marca Native, mas com todas as marcas da música eletrônica, a música tradicional, a música tradicional, suporte a marca, compra o produto original que você mesmo vai produzir o melhor produto de você, em vez do produto pirata. Muito bem. Raul, muitíssimo obrigado pela sua participação, deve já, quase cinco horas da tarde aí, você precisa tomar um café, café da tarde, tem café da tarde, não, não, na Inglaterra, pô, mas, chá, é chá, é chá, aqui a gente toma um chá diferente. Raul, muito obrigado pela sua participação, um grande abraço, amigo, falamos em breve com mais Native aqui no Brasil, e, tudo de bom para todo mundo aí. Perfeito, abraços a todos, tchau, um abraço. Valeu. Bom, então, queremos agradecer a vocês que ficaram aqui no chat, o pessoal que participou, continue até o final do mês, até dia 29, nós temos MME3, Mês da Música Eletrônica, diversos workshops, painéis, dois por dia, amanhã tem Música Eletrônica na mídia, e amanhã, salvo engano, não sei, é a agenda direita, mas é a página direita, é isso, é o painel que não pode participar hoje ao vivo, o Richard caiu lá na escada, então, teremos amanhã, a Record Box DJ com o GKD, sortendo cinco licenças, então, participe e traga o seu alimento não perecível para ajudar, algumas pessoas não estão trazendo, estamos de olho, você não pode reclamar, da Moama, você não pode reclamar dos preços, você não está fazendo a sua parte, é isso aí, muito obrigado a todos vocês, fiquem com Deus, e essa é a BAM TV, a TV da Música Eletrônica, valeu.